O que é o Jefferson? E mandar um abraço para todo o pessoal que está vendo também, nos assistindo, que é o pessoal de Mentores Missionários, e um abraço para o professor Parreira. Então, Eduardo, eu vim do Resende, formado na base de lá, entendeu? E eu tenho um contrato no amanhã e ele vim emprestado para cá. Tudo no preparado e deixar tudo na mão de Deus, que ele sabe o que faz. A gente vem trabalhando bastante, o professor Parreira vem pegando bem firme nessa semana aí. Tivemos jogando estouros aí no domingo, graças a Deus, a gente não tem que tomar gol, tem que trabalhar para não tomar gol. E as lábios goleiros, a gente tem que dar a volta para defender. E as lábios goleiros. E aí E aí Boa, boa, boa 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 Boa, boa